Fala pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. Michel aqui hoje para falar com você sobre a AzoidPay. Antes da gente se aprofundar nesse projeto, deixa eu te ambientar sobre o que está acontecendo. A AzoidPay, ela será uma das moedas que estará no Metabond da Mayara Exchange. Muito provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo, esse Metabond já estará acontecendo. O que é Metabond, né? Metabond, ele nada mais é do que uma stake, onde você coloca suas moedas, lá no caso você vai colocar EGLD ou LKMAX, você bloqueia suas moedas lá dentro, bloqueia no sentido de deixar lá quieto, tá? Porque você pode tirar a hora que quiser. Você coloca suas moedas lá dentro e você recebe ZPay, que é o token aqui da AzoidPay, você recebe ZPay como recompensa. 10% dos tokens do supply da AzoidPay serão distribuídos dessa forma. Então é uma maneira de você ganhar o token ZPay sem necessariamente ter que comprar esse token. Essa parte de token que será distribuída já está prevista no tokenônico do projeto E o Metabond da Elrond, ele já era muito esperado pelo seguinte, quando a Elrond foi lançada, existia uma expectativa que tudo isso acontecesse muito rápido. Aí por algum problema, que eles ainda não divulgaram, mas corrigiram, porque eles fizeram uma atualização na rede, por algum problema do primeiro lançamento para os próximos lançamentos, que estão acontecendo vários agora simultâneos, foi mais ou menos aí dois meses entre um e outro. O fato é que agora aparentemente está tudo resolvido e estão lançando novos projetos, beleza? Vamos falar aqui agora da AzoidPay para você entender esse projeto e eu espero que esse vídeo aqui sirva não como um conselho de investimento, mas sim como uma fonte de informação para você decidir se aprofundar mais nesse projeto ou não, beleza? Antes da gente continuar, eu vou te pedir, se inscreva aqui no canal e ative o sino, isso ajuda o crescimento do canal e dessa forma você também recebe sempre nossos conteúdos em primeira mão. Vamos lá, a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui é o que é a AzoidPay. A AzoidPay é um meio de pagamento. O que é um meio de pagamento? Visa é um meio de pagamento, Mastercard é um meio de pagamento, PicPay é um meio de pagamento, Mercado Pago é um meio de pagamento. Meio de pagamento são empresas ou projetos que permitem que você pague um terceiro. Todas essas empresas que eu citei aqui para você, PicPay, Mercado Pago, Visa, elas são intermediárias entre você e um vendedor, entendeu? Então, quando você entra na Amazon, por exemplo, e vai comprar alguma coisa, tem alguém ali para processar o pagamento no meio do caminho. Isso é o meio de pagamento. Então, a AzoidPay é um meio de pagamento igual a esse. Só que qual o diferencial da AzoidPay? Que você paga com cripto. E aí tem duas formas. A primeira forma, eles têm um aplicativo. Esse aplicativo você tem carteira, você tem stake, você tem uma série de funções nativas aqui do mundo de criptomoedas dentro do aplicativo. E lá também tem Marketplace, enfim. Lá você já consegue utilizar bastante coisa. Na verdade, a maioria das coisas, inclusive, estão lá dentro do aplicativo. Só que a grande cereja do bolo, até agora, pelo menos, a coisa que mais me chamou a atenção foi um plugin que eles têm. Como assim? Você vai abrir o seu navegador, vai ali, instala um plugin. Esse plugin, por exemplo, já tem no Chrome, que foi onde eu testei. Você vai lá nesse plugin e instala ele no seu navegador. Depois você vai numa loja, por exemplo, na Amazon. Vamos pegar o mesmo exemplo aqui. Você vai lá na Amazon, escolhe a sua compra e avança com a sua compra. E a sua compra vai ter um valor final lá. Vamos arredondar aqui R$ 500. Através do plugin da ZoidPay, ele vai ter duas possibilidades. Uma possibilidade é ele se comunicar com a sua chave secreta, com a sua carteira. Ler quantas moedas tem ali. E aí você vai autorizar com que ele faça o pagamento. Só que ele não faz esse pagamento diretamente. Ele vai gerar um número de cartão temporário, um número de cartão de crédito. Você vai pegar esse cartão de crédito, vai colocar na loja, na Amazon, por exemplo. E ele vai fazer como se fosse uma compra no crédito nessas lojas. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é esse mesmo plugin gerar um QR Code falando. Para essa compra você tem que depositar essa quantidade aqui de moedas. Você vai lá, transfere as moedas para aquele QR Code que o plugin gerou. E pronto, ele vai gerar novamente para você um cartão de crédito temporário. Qual a grande vantagem aqui? Porque talvez você estivesse pensando. Ah, seria legal se fosse direto na loja. Só que ser direto na loja leva um tempo. Porque imagina até você fazer parceria com milhares e milhares de lojas pelo mundo. Nesse formato, o ZoidPay entra nas lojas de uma forma que elas já estão abertas. Que é através do cartão de crédito. Não precisa então, por exemplo, lá na Amazon ou na sua assinatura da Netflix. Ou seja lá no que for. Você não vai precisar fazer nada. Não vai precisar de nenhuma modificação nesses sites. Nessas plataformas. Nesses marketplaces. A única coisa que você precisa é gerar o seu cartão de crédito no ZoidPay. E usar aquele número de cartão de crédito lá. E você vai conseguir fazer o seu pagamento. Cara, eu achei absolutamente fantástico isso. Eu criei minha conta. Essa semana eu vou testar. Vou pagar. Vou fazer umas compras. Vou tentar comprar fora do Brasil também. Porque quando a gente compra fora do Brasil. A gente paga IOF. Se a gente comprar com os nossos cartões de crédito locais. Talvez possa ser uma ótima opção também. Para quem quer comprar coisas em sites estrangeiros. Enfim, então eu vou testar isso. Muito provavelmente eu trarei outro vídeo com esse teste. Com esse passo a passo. Vai ser algo do tipo assim. Olha, comprei com o ZoidPay. Vamos ver o que eu achei. Entendeu? Eu vou fazer esse vídeo aqui para vocês. Porque eu acho que a maior função de uma criptomoeda. É ser utilizada como moeda. Mesmo os tokens. A função deles são a utilização como criptomoeda. E ter uma plataforma, um aplicativo, um meio. Que faça isso de forma simplificada com o mundo real. Cara, isso é fantástico. Falando agora um pouco do token. O token é o ZoidPay. O ZoidPay nativamente ele não nasceu na Elrond. Ele nasceu em uma blockchain chamada Tomochain. Em algum momento, por uma questão estratégica. Eles mudaram para Elrond. Fizeram parceria com a Elrond. E migraram para Elrond. E agora eles estão rodando dentro da rede Elrond. Inclusive lá na MyRexchange. Já tem o token ZPay. Se você quiser comprar lá. Se você quiser fazer swap. Enfim, já tem lá disponível. O ZPay vai ser o token nativo de todo esse ecossistema deles. Que tem outras coisas. Como por exemplo, o Marketplace próprio. Mas uma coisa interessante. É que não há cobrança de taxas dentro da ZPay. Isso pode ser um diferencial. Só com o tempo que a gente vai entender como isso vai funcionar. E como vai funcionar economicamente também. Para pagar a empresa. Como é que a ZPay será remunerada. Isso a gente vai entender no futuro. E também posso trazer outro vídeo. Falando da quantidade. O supply total são 700 milhões de tokens. Desses, 282 estão para a empresa. Como uma reserva para futuros desenvolvimentos. 28 milhões está lá previsto no tokenômico. Que serão dados como bônus. Muito provavelmente esses 28 milhões já foram dados como bônus. Porque o ZPay, pelas minhas pesquisas aqui. Ele teve um airdrop no passado. Então muito provavelmente foi nesse airdrop. A distribuição desses 28 milhões de tokens. 100 milhões serão distribuídos em stake pool. Então lá na Mayar. No metabond da Mayar. Está dentro desses 100 milhões aqui. E os outros 290 milhões já estão em circulação. Um supply relativamente baixo. Por um projeto que pretende ser algo tão grande assim. O que vai dizer se ele vai se valorizar muito ou não. É a capilaridade desse projeto. Ou seja, quanto ele vai conseguir chegar lá na ponta. Lá no usuário final. Se ele tiver uma grande adoção. Algum tipo de viralização. Ou simplesmente se eles trabalharem legal esse marketing. Para muita gente utilizar. Porque é uma ferramenta que muita gente quer utilizar. Eu particularmente eu quero utilizar minhas criptos. Para comprar. Porque eu fujo por exemplo. De ter que fazer um Pix para minha conta corrente. Fazer a compra. Início eu paguei uma taxa do Pix. Eu posso pagar outras taxas. Enfim. Isso entra em declaração de imposto de renda. É complicado às vezes você declarar. Se você consegue fazer isso direto com cripto. Você consegue várias vantagens. As vantagens do mundo da cripto no geral. Que é trabalhar de forma descentralizada. E sem taxas. Então eles conseguindo fazer isso. Eu acredito muito na valorização desse token. Outro ponto que é válido a gente explorar. Que é sobre a equipe. A equipe tem várias pessoas. Mas são dois os cofundadores. Eduard e Vasily. Eles se conheceram em outra empresa. Que eles criaram juntos. Chamada Cardante. Essa outra empresa eles criaram lá. Por volta de 2015, 2016. Foi uma empresa que deu certo ali. Eles se conheceram. Em 2017 eles fundaram a ZoidPay. O Vasily, que é um dos sócios. A gente não tem muita informação sobre o passado dele em outros negócios. Basicamente nessas duas. Cardante e ZoidPay. Já o Eduard. Ele tem várias e várias outras empresas. Que ele entrou na maioria delas. Ou como cofundador ou como sócio. Então ele já tem esse know-how. A maioria dessas empresas são empresas de tecnologia. E na área de vendas. Na área de comércio mesmo. Tipo marketplace. Então eu acredito que ele juntou todo esse conhecimento. Dessa experiência de alguns anos dele. Para montar agora na ZoidPay. Pode ser bem interessante. No site deles tem lá toda a equipe. Tem muita coisa lá. Tem desenvolvedores. Tem LinkedIn de todo mundo. Tem roadmap. A gente não falou aqui nesse vídeo. Mas tem o roadmap lá. Todinho já atualizado. Então vale a pena ficar de olho. E nas comunidades. A maior comunidade deles hoje é o Twitter. Que eles contam com mais ou menos 80 mil pessoas. No momento da gravação desse vídeo. Umas 18 a 19 mil pessoas no Telegram. E eles tem muito conteúdo no YouTube. E no Medium. Então eles produzem esse conteúdo. Ensinando as pessoas. Conscientizando. Mostrando como utilizar a ZoidPay. O que pode. O que pode não. O que de certa forma. Ajuda a enraizar esse projeto. E aí outras duas informações importantes aqui. É um projeto que já está listado lá na CoinMarketCap. Com bastante conteúdo até. Que atualmente ele pode ser encontrado na Hotbit. E na Maiar Exchange. A Maiar Exchange tem vários vídeos aqui no canal. Sobre como usa. Como você manda dinheiro para lá. Como usa a Maiar Wallet. Que é a carteira oficial. Enfim. Tem muita coisa aqui. Então se você quiser conhecer através da Maiar Exchange. Já tem conteúdo aqui. Beleza? Se ficar alguma dúvida. Se você tiver alguma coisa para complementar. Se você tem algum ponto que você quer falar aqui. Se você participou do airdrop da ZoidPay lá atrás. Fala aqui embaixo. Comenta aqui. Essa interação fortalece a nossa comunidade. Que faz com que todo mundo aprenda bastante. Tranquilo? Tamo junto. Um abraço.